A 7 de janeiro estreia o Big Brother desafio final na TVI com apresentação de Cláudio Ramos. Refere que há interesse por parte da TVI e da produtora em demolem ter na casa concorrentes que ainda estão em competição. Para que seja concluído o painel de novos participantes, têm de aguardar pelo fim desta edição, a 31 de dezembro, para ultimar os convites. Serão 15 concorrentes, sendo que apenas uma dúzia deverá entrar. A referida revista garante que confirmados estão os nomes de Noelia Pereira, Bárbara Parada, Pedro Soá, Diogo Marques, Catarina Esparteiro, Patrícia Silva e ainda a filha, Jéssica Gomes. Miguel Vicente é outro dos nomes desejados.